Música Escrito em 1973, o espetáculo Enquanto Isso se sustenta até hoje por ser o único no mundo com o formato de uma trilogia. Todas as histórias se passam ao mesmo tempo dentro de uma casa, em ambientes diferentes. Sala de estar, sala de jantar e jardim. Em cada uma delas, os personagens vivem situações hilárias, que dialogam com os acontecimentos dos outros lugares. O casal Newton e Júlia vivem um casamento bem diferenciado. Tem alguma coisa para ele comer, ele senta aí, fica chocando a cadeira. Às vezes a gente conversa e só... Conversa o quê? Ah, coisas super excitantes. Será que o teto da cozinha precisa de outra permão de tinta? O Newton, de alguma maneira, ele personifica esse homem romântico, galanteador, que toda mulher quer. Mesmo dizendo que não quer, quer. Então, tem essa coisa mesmo. Os homens se identificam porque ele tem um ponto de vista bastante masculino, né? E tem todo o jogo de cintura para conquistar cada mulher e cada mulher nessa peça tem um estilo bastante diferente. Ele consegue acessar todas. E as mulheres ficam apaixonadas por ele. Não tem jeito. Eu acho que o autor trabalha muito bem com isso, assim. Ele cria um personagem que é um Don Juan, mas que é apaixonante. Que você não cria uma repulsa por ele. Muito pelo contrário, sabe? E, enfim, eu tenho certeza que em todos os núcleos familiares, em qualquer situação, em qualquer época, sempre vai ter algum homem que vai, de alguma maneira, fazer esse papel que o Newton faz nessa família. O Ike Bornet, que é o autor da peça, ele tem uma carpintaria, assim, brilhante, né? Porque são personagens muito bem desenhadas. E elas têm características muito fortes, mas elas são humanas, né? Então, todo mundo conhece alguém muito chata, muito metódica, que se contradiz porque é do ser humano, né? A gente é muito falho, então a gente diz que é uma coisa, de repente a gente se pega fazendo outra, né? Essa coisa da contradição. E todas as personagens têm essas características, né? Com cores fortes, mas que são muito críveis e muito humanas, assim, muito divertidas. Enquanto isso, no jardim, tem o próprio jardim como pano de fundo, do fatídico final de semana. É nele que Júlia deixa a Rui completamente confuso. Olha só pra ela, mas que gata! Olha ela quando sai, né? A luz do sol tirou a borboleta do casulo, ela não tá linda? Ah, vai, exagera. Jovem Pan, ONLINE, 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 ONLINE.